O ministro da Agricultura, Carlos Favre, apresentou as ações do governo para os produtores do Rio Grande do Sul. Nós vamos saber como os produtores receberam as iniciativas e quem vai conversar comigo sobre isso é o presidente da FECO Agro, Paulo Pires. Paulo, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui no Agrotarde. Eu já te pergunto de antemão se essas medidas atendem de fato o que esperam os produtores gaúchos. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos nossos amigos que nos acompanham agora na Agrotarde. O ministro Carlos Favre, inclusive, foi, de certa forma, teve uma ameaça por causa de falta de avião a não comparecer na Expo Inter, mas compareceu. E nós, desde a semana passada, nós estamos negociando com o ministro Pimenta, representando, vamos dizer assim, o governo federal, todos os técnicos. Tivemos reuniões com o pessoal do Ministério da Fazenda e, realmente, quinta-feira e sexta-feira, com a presença do Favre ali em Esteio, no Rio Grande do Sul, houveram avanços nessas tratativas que vêm de longo prazo já, nessas discussões que vêm desde maio. Oito de maio nós tivemos a primeira reunião com o governo federal e, nessa semana, avançou bastante, então, com o governo federal desistindo, de certa forma, de uma medida provisória e fazendo uma resolução que está por sair essa semana e a nossa expectativa é muito grande, mas reconhecendo que houve avanço por parte do governo federal. Bom, nós tivemos, então, aí, prorrogação automática de dívidas, medida provisória para renegociação de crédito, nova linha de crédito para os produtores, tem projeto de lei para facilitar a concessão de crédito. Essas medidas já amenizam a situação dos produtores aí, principalmente para passar por cima da burocracia, que era uma reclamação aí nas últimas semanas que também teve a sensibilidade aí do ministro Fávaro? Tiago, o grau de dificuldade do Rio Grande do Sul, parece que no Brasil todo, eu olhava o jornal aí, me impressionava, a gente viu essa questão das queimadas em São Paulo, vê essa questão do Pantanal, vê a questão dos enchentes no Rio Grande do Sul, então, realmente, passamos por um momento bastante conturbado, em aspecto nacional, principalmente das questões climáticas. Mas, aqui no Rio Grande do Sul, nós evoluímos, por quê? Porque o governo federal, ele emitiu já duas medidas provisórias, é importante dizer isso, só que, quando se fazia essas medidas, não existia, vamos dizer assim, uma cobertura clara. Nós tínhamos o problema da mancha, a mancha é onde houve enchente, nós tivemos problema depois, não de enchente, mas nós tivemos excesso de chuva, o que fez com que muitos produtores, na época, não conseguissem terminar a sua colheita de soja, enfim, teve produtor que escolheu, que colheu, desculpe, estragado a colheita de soja, nós temos aqui um endividamento de dois anos sem colheita, enfim. Em tudo isso, o ministro Fávaro e o ministro Pimenta foram sensíveis pelo lado do governo, as entidades de uma forma muito firme, aqui no Rio Grande do Sul se consolidou o movimento SOS Rio Grande, e o cooperativismo, desde o início, teve uma atenção muito importante por parte do governo federal, e nós nos mobilizamos também, no sentido de que o produtor não pode parar de plantar, o produtor não pode parar com a sua atividade, esse foi o nosso objetivo. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma questão, foi uma exceção, ou seja, quando existe alguma coisa fora de controle, alguma coisa que aqui, no caso, foi uma tragédia ambiental, nada mais justo do que se pedir para o governo federal uma política pública que atendesse os envolvidos nas mais diferentes formas. Então, claro que o pequeno produtor vai ser atendido de uma forma, o produtor maior vai ser atendido de outra forma, mas é importante que agora o governo federal sinalizou que essas medidas todas implementadas, elas diminuem, elas não vão resolver todos os problemas, lógico, não existe nem ilusão a isso, mas nós vamos diminuir os efeitos danosos na economia e principalmente os efeitos danosos em termos de sociais que os produtores do Rio Grande do Sul podem ter com esses efeitos climáticos extremamente negativos que ocorreram no Rio Grande do Sul. Paulo, para nós finalizarmos, são três eventos em três anos, são dois anos de seca severa e agora um ano de enchente que preocupa muito os nossos produtores. E tem dívidas acumuladas desde a primeira seca. Então, essa desnegativação desses produtores seria o passo ideal para conseguir um respiro para continuar investindo nessas lavouras? Esse foi outro compromisso que o governo federal assumiu conosco. Eu acho que o Congresso aprovou, parece que as questões que estavam lá na lei de LDO, eles proibiam de que houvesse essa negativação, então houve esse avanço junto com o Congresso Nacional. Isso é importante ressaltar, viu, Tiago? Existe essa convergência de ação aí para atender os pleitos do Rio Grande do Sul, né? E eu acho que isso é importante, tá? É importante a questão que tu falas. Eu não vou querer dar uma aqui de chorão, até não faz parte do vocabulário do cooperativismo gaúcho, esse negócio de reclamar e chorar, mas nós nos cinco anos, os cinco últimos anos, Tiago, nós tivemos uma safra normal que foi em 2021. Em 2020 nós já tivemos problema, depois em 2022 foi uma seca impressionante, né? Nós colhemos praticamente 65% menos do que o ano anterior, em 2021, nas mesmas condições de planta, até aumentando um pouquinho a área de soja. Depois, em 2023, também tivemos problemas de estiagem, né? E agora, infelizmente, quando se preparava para uma grande safra do Rio Grande do Sul, parte do Rio Grande do Sul colheu bem, né? Nós tivemos as questões climáticas. Importante o que tu coloca. Desde o início, a gente sabe que o governo tem que agir por partes, né? O governo não vai ter uma frente de resolver todos os problemas, mas nós, numa certa forma, ali, num certo momento, o produtor gaúcho, ele, de certa forma, ele, vamos dizer assim, ele embolou tudo, né? Embolou a questão da enchente, a questão dos danos do clima e a questão da frustração de safra dos últimos anos, o que causou um grande endividamento para o produtor agrícola, para o produtor agropecuário do Rio Grande do Sul. Tá certo, né? A gente torce para que tudo isso melhore, para que, de fato, o governo possa atender a demanda dos produtores gaúchos. E nós vamos ficar aqui cobrando isso também, claro, noticiando para todos vocês. Ô Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima, viu? Eu é que agradeço. Um grande abraço a todos. Até.